A reunião é muito importante porque, primeiro, ela pode garantir um acordo judicial com relação à liberação das multas para estados e municípios. Facilitará a segunda versão da repatriação. E do ponto de vista dos estados, nós poderemos ter um elenco de medidas que garantam a transparência e a austeridade fiscal. É evidente que dentro disso nós tratamos da necessidade de acabar com super salários que não tem sentido nenhum que nós façamos um controle de gasto público, inclusive dos estados, e eles continuem a conviver com super salários acima de 200 mil reais. Eu falei da experiência do Senado que desde 2013 colocou todos os servidores dentro do teto constitucional e que essa experiência poderia ser levada para todos os estados do Brasil. Porque não tem coerência nenhuma controlar gasto público e conviver com super salários com Marajás. Eu disse na reunião com os governadores, Senadora Cátia, eu disse que com relação à segunda versão da repatriação, nós já conduziremos no sentido de que tenhamos um texto mais claro e mais preciso com relação à participação dos estados e dos municípios. E eles fizeram um intervalo para formatarem um documento no sentido de que, recebendo a multa, eles estabelecerão prioridades com relação ao ajuste fiscal, ao combate dos super salários e a outras modificações que são necessárias, como, por exemplo, a reforma da Previdência. O Brasil cobra coerência, que nós tenhamos critérios e eu acho que com relação aos reajustes dos servidores é fundamental que nós tenhamos uma referência, que é a mesma data base e o mesmo percentual de reajuste para os três poderes. E vamos funcionar até o dia 15 e é fundamental. Amanhã nós vamos ter a sessão temática, hoje fizemos uma boa sessão temática da PEC do gasto público e amanhã teremos uma sessão temática melhor, porque ela vai tratar do abuso de autoridade. É muito importante que o Brasil evolua com relação aos outros países, no sentido de que nós possamos punir, esteja onde estiver, o abuso de autoridade. E há um esforço do Senado no sentido de que isso aconteça até o dia 15.